Se apresenta aí pro pessoal. Marcelo Simões, sou 20 anos aí profissional no Freestyle Motocross, há 4 anos mais ou menos me aventurando aqui no Flat Track. Estou atual campeão brasileiro, campeão do circuito rodeio, ano passado 2022. Estou aqui em Interlagos, pessoal Interlagos, segundo ano, lugar lindo, lugar animal aqui. Vamos lá fazer um treino no Flat Track e no final de semana o bicho vai pegar. É isso aí, fala da sua moto, fala um pouquinho dela. Minha moto é uma, eu ando na categoria Sportster, que é uma Harley Davidson, é uma 1200, anda 883 até a 1200. Tem uma porrada de modificação pro Flat Track, básico ali, suspensão traseira um pouco mais alta. Uma roda aro 19 dianteira na traseira, pra ficar 19 em 19. E aí vai questão de piloto, de acerto de guidão, acerto de riser, guidão, pedaleira, freio. Basicamente é isso, fazendo isso já dá pra fazer o rolê. Valeu piloto, acelera!